Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Juninho Nakagawa, a Nara trazendo mais um vídeo para o canal e hoje pessoal eu trouxe aqui a minha princesa, né? Que é o seu abocuro Oi gente! Para gravar junto comigo, ela que também tem um canal no YouTube e me convida direto para participar dos vídeos, tá? Eu vou estar deixando aí para vocês no final do vídeo e na descrição o canal dela para vocês estarem conhecendo também e hoje pessoal, eu quero fazer um teste aqui com vocês, tá ok? Quero testar um novo formato de vídeo que eu acho que vai ser muito legal aqui para vocês que é um vídeo de react de guitarristas fail, né? Aquela famosa, né? Guitarrista moscando ali, guitarrista que se dá mal Olha, só de pensar, dá vontade de se rir Só de imaginar eu já acho isso muito engraçado, galera Então, eu não sei como vai ser a recepção de vocês desse vídeo, né? Para o canal Então se vocês gostarem, deixa o like Se bater, mil likes, né? Aqui nesse vídeo eu vou saber que vocês gostaram e eu vou continuar com a série aqui para vocês, beleza? Então vamos lá para esse vídeo que eu, nossa, não vejo a hora de começar a gravar, amor Vamos lá, então? Vamos Vamos lá Nossa! Ai! Nossa! Meu Deus! Eita! Você foi tirar a palheta do bolso e deixou que estava caindo Nossa! Tá aflição! Ó! Que que é isso? Tem uma hora dos alavanques, hein, amor? Aham! Umметri! Tem uma hora... É a sua casa total! É isso! Nossa! Moço! Nossa, a guitarra estava plugada na TV! Nossa! Ó o outro, ó o outro Cadê a guitarra e o cara? O cara jogou longe Isso aí foi triste Isso aí uma vez quase aconteceu Isso aí uma vez já quase aconteceu comigo na igreja Na época eu tocava com uma Les Paul Cara, o... Como é que é o nome do negócio mesmo? O que ia ser o nome, amor? A correia, tá? A correia da minha guitarra escapou Escapou aqui embaixo, né? Só que foi na hora que eu tava tocando Então eu tive sorte que eu consegui segurar a guitarra com a mão, né? Então a guitarra tava aqui do lado Ela desceu, só que ficou na minha mão Nossa, isso aí dá É triste, vamos continuar? Vamos! Vamos lá! Não, amor, não, amor Não, 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 pelo amor de Deus Vamos voltar esse vídeo, amor Não, não, esse merece Onde é que a guitarra do cara foi parar, amor? Pera aí, volta o vídeo Olha lá Vamos ver Não, esse eu sei falar no mico Ele jogou a guitarra lujo Galera, esses malucos que tentam imitar a Windmall, meu chinho, né? Esse povo doido aí que roda a guitarra Eles precisam comprar, correr, que tem trava, meu Senão vai voar mesmo, cara Correr é um negócio tão assim... Já no normal, ela fica soltando Já fica soltando, né? Já fica soltando no normal Normalmente ela já escapa Agora, mano, você vai jogar a guitarra Compre em correia Se você for maluco de querer fazer isso Compre uma correia que tenha trava, tá ok? Pra você não ter esse mesmo problema E mesmo assim tem que tomar cuidado Exatamente Pra você não ter esse problema De jogar a tua guitarra lá longe Vamos lá, próximo vídeo Ai meu Deus Olha o cara do violão Com violão Eu quero um violão desse aí pra mim, mano Olha isso O restante não com a Carla lá também, né? Que que é isso, cara? Eu quero um violão desse, meu Eita, caiu Caiu, velho Não, então eu tô foda me colhando Please join me for the first time To hear how it sounds And one, two, three, four Eita É um choque? Eu acho que vocês são outros Olha lá Olha o outro, olha o outro Nossa Ai, mãe Esse aí, Mornão Esse aí, peraí Esse aí deve ter Nossa Quebrou os dentes do vocalista Esse aí, hein? Meu Deus Galera, vamos dar uma paradinha por aqui no vídeo Tá? Como eu falei pra vocês Esse é um teste que eu tô fazendo aqui no canal Pra ver se vocês vão gostar desse tipo de vídeo Desse formato de vídeo, tá? Então, se vocês gostarem, pessoal Deixem aí mil likes, tá? Nesse vídeo Pra que a gente continue, né? Com o projeto aqui no canal Com a segunda parte E assim que chegar em mil likes Eu posto a segunda parte aqui no canal pra vocês Beleza? Que é Eu quero saber se vocês gostaram desse tipo de vídeo Eu tô me divertindo pra caramba aqui Dando risada pra caramba Ah, eu tô me divertindo e tô com aflição Agora É, eu tô me divertindo pra caramba e com aflição também, né? A galera rodando guitarra igual os malucos Não roda guitarra não, velho Na moral Não faz isso Então, galera Mil likes no vídeo Assim que chegar em mil likes Nesse vídeo aqui Eu já posto na hora aqui no canal do YouTube A parte 2 do vídeo Beleza, galera? Se inscreva no meu canal aí Deixa o seu like no vídeo Comenta aí aqui embaixo, né? Pra gente ter um feedback O que vocês acharam desse vídeo Desse formato de vídeo, tá ok? Compartilhe com seus amigos Nos sigam nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat Tá tudo aí na descrição e na tela pra vocês Se inscrevam no canal da Keza também Que tá saindo um vídeo nosso Lá pro canal dela também E é isso aí, galera Tamo junto E se bater, ó Mil likes aqui no vídeo Eu já solto a parte 2 pra vocês Tá? Pra saber se vocês estão curtindo Que Deus abençoe a todos vocês Tchau, gente Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu, galera! E aí